WD na base, MC Reizinho na voz E me pende, eu vou não entender E aí que é Bill Cris, diz que é a onda da balacringa Aquela macete com a Larissinha, ela senta até o final Viagem quando ela rebola, esse é teu momento E ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Tá, tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Tá, 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 tá Pra toquer no beat Ninguém tá perdendo É a onda da balacringa, aquela macete com a Larissinha Ela senta até o final, viagem quando ela rebola Esse é teu momento E ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Tá, tá, tá movimentando E ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Tá, 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 tá movimentando Eu tava só calado, mas agora resolvi citar a voz E eu não entendi, eu não entendi Elas em Ravaj